Vocês conhecem esse cara? Vocês conhecem o Otto Maria Karpow? Vou ser bem sincero, quase ninguém conhece o Karpow, tá? São pouquíssimas pessoas que chegaram a conhecer o Karpow. Esse aqui é o Karpow, tá? O Otto Maria Karpow. Eu vou falar sobre a biografia dele, eu vou falar sobre a vida dele, sobre a história dele. Ele foi um grande poliglota, um grande poliglota, cuja obra dele, publicada no Brasil, é essa obra gigantesca aqui do Senado. Foi publicada pelo Senado em, se eu não me engano, quatro tomos. Um, dois, três, quatro, tá vendo? O tamanho da obra que ele fez. Eu já vou falar sobre essa obra que você está vendo aí. É bem interessante o que ele fez. E a história dele também, então, só quero dar o nome aos bois. Quero mostrar essa foto aqui, que pouquíssima gente pode ver essa foto aqui. Não está disponível em um acervo online. Essa foto aqui é ele, tá? É o Otto Maria Karpow, dessa pessoa que a gente está falando, do lado do grande escritor Herbert Salles. Herbert Salles foi membro da Academia Brasileira de Letras no Brasil. E do lado do professor de português do Otto Maria Karpow, que foi ninguém nada mais, nada menos que o Aurelio Buarque de Holanda. Sim, você já usou um dicionário Aurelio na sua vida? Se você usou um dicionário Aurelio, foi graças a esse cara aqui, que é o Aurelio Buarque de Holanda. E muitas das entradas do dicionário Aurelio, ou seja, das definições do português, foram ajudadas por esse cara daqui, que é o Otto Maria Karpow, que a gente vai falar dele agora. Ele ajudou a fazer o dicionário, não somente do dicionário Aurelio, ele deu pitacos nas entradas de definições de certas palavras, como ele também foi um grande enciclopedista, o povo chamava ele de enciclopédia humana, porque ele sabia de muita coisa, e você vai ver bem por quê. Mas o que é mais impressionante na história dele, eu pesquiso sobre poliglotas. Então, se a pessoa aprendeu três ou quatro idiomas, e há um nível bom de maestria, ele vai acabar na minha rede, né? Caiu na rede é peixe. Caiu na minha rede, eu vou estudar sobre ele. Então, eu estudo poliglotas desde a Grécia Antiga até os poliglotas mais atuais. Tem alguns poliglotas atuais que não vale a pena o estudo, tipo, o cara não publicou nada sobre o método dele. Não tô dizendo que a pessoa não vale a pena, ou que o método dele não vale a pena. Mas se o cara não falou nada sobre o método dele, como é que eu vou estudá-lo, né? Eu estudo a vida dele, entendo um pouco mais sobre, e fica por isso mesmo. Mas pessoas como o Otto Maria Karpow, que falaram muito, escreveram muito. O Otto Maria Karpow, ele nasceu na Áustria, tá? Em 1900, ele veio pro Brasil em 1939, fugindo da Alemanha nazista, porque ele era metade judeu, tá? Então, ele era filho de pai judeu e mãe católica, ele veio pro Brasil. Então, ele nasceu na Áustria, ele não era brasileiro. Só que em 1939, ele chegou no Brasil, começou a aprender português com o Aurélio Buarque de Holanda, o cara do dicionário. Ele fez grandes amigos como Carlos Dumont de Andrade, e tantos outros que eu vou falar mais pra frente. Trabalhou no jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro. Escreveu uma das maiores obras e mais interessantes, que é aquela do dicionário que eu tava mostrando antes, e depois eu vou te mostrar que ela é completamente gratuita pra você baixar. Sobre literatura, que não foi só uma contribuição em português, ele escreveu em português, mas uma contribuição dele para o Brasil, como do Brasil por o mundo. É a única história da literatura ocidental já escrita por um escritor só, com um estilo de cabo a rabo, que está completa. Ou seja, que tem início, meio e fim. Então, ela é a única obra desse estilo e foi escrita em português por ele. E ele se naturalizou em 1942. Ele acabou morrendo em 78, e ele foi, digamos assim, ele foi naturalizado brasileiro, ele acabou morrendo no Brasil, como brasileiro mesmo. Então, quem estuda um pouco de direito brasileiro, um naturalizado e uma pessoa nativa, uma pessoa que nasceu aqui no Brasil, não tem nenhuma diferença do ponto de vista jurídico, nem absolutamente nada. Ele era um brasileiro, sim. Então, ele acabou morrendo aqui, e ele disse que amava o Brasil. Uma das viagens que ele fez pra Europa. Ele falou, fui, se eu não me engano, em 58, ele voltou pra Europa depois da guerra. Eu falei, eu passei na Itália, na Bélgica, na Áustria, na Alemanha, e eu não senti saudade de nada. Eu tava sentindo saudade do meu Rio de Janeiro, ou seja, eu fiquei emocionado quando eu voltei pro Rio de Janeiro. Essas são as palavras dele falando. Então, ele foi realmente abrasileirado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto